E o Papa está chegando, gente querioca foi às ruas, Cida Moraes fez a enquete. Cada um deu sua opinião. Rio de Janeiro, um céu azul, um mar, uma natureza e uma bênção de Deus. Nada melhor do que você que está em casa imaginar que isso aqui tudo é muito bem abençoado. Muita gente está esperando a vinda do Papa. E nós aqui do Gente Carioca resolvemos invadir a sua casa com a seguinte pergunta, a seguinte questão. A vinda do Papa é uma coisa comercial, religiosa ou quem sabe política? Fica para você essa pergunta. E hoje a Cida invade. Para perguntar a opinião dos cariocas, isso vai modificar o Rio de Janeiro? Isso vai incomodar aos comerciantes? Ou não, é uma coisa natural, todo mundo está feliz com a vinda do Papa? Você vai se abrir com a gente. Eu acho que é uma vinda religiosa, mas o momento político pode proporcionar, assim, que as pessoas aproveitem esse momento para as manifestações, sim. É uma questão religiosa. Você é favorável à vinda dele? Sou favorável a qualquer tipo de evento religioso, de qualquer religião. É útil para a imagem da cidade, atrai divisas para o país. E tira um pouco a imagem de uma cidade violenta, uma cidade alegre, uma cidade feliz que é o Rio de Janeiro e o país também que é o Brasil. Há tantas injustiças, tanta coisa que a vinda do Papa, eu acredito que é um conjunto de tudo isso, entendeu? Que é o interesse do catolicismo, interesse político e interesse comercial. Totalmente católica, totalmente católica. O Papa, ele vem encontrar com a juventude e a partir daqui, ele vai servir de... para que outros corações que não estão aqui sejam alcançados pela graça de Deus. Essa é uma questão política, porque essa vinda dele, apesar da manifestação, né, eu acho que vai atrair muito mais o povo para se manifestar. A vinda do Papa, você acha que é uma questão comercial, política ou religiosa? Eu acho que são os três. É político porque o Vaticano é um Estado, então tem um aspecto político. É comercial porque engloba uma série de gastos, então pode-se ver sobre esse aspecto também. E religiosa porque é uma religião, e a religião católica tem aqui no Brasil um número muito grande de adeptos. Ah, eu acredito que seja mais uma questão religiosa, todos os católicos estão bem animados em relação à vinda do Papa, mas, assim, pelo que eu tenho percebido, os comerciantes não estão muito animados com a vinda dele, os empresários, porque a cidade vai ter que parar para a vinda de 2 milhões de turistas para o Rio de Janeiro. E, por enquanto, a gente ainda está na expectativa, se alguns estabelecimentos vão parar, outros não, a gente ainda não sabe ao certo. Olha, eu sinceramente, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é um pouquinho comercial, é um pouquinho de catolicismo, logicamente, e um pouquinho do que, outra pergunta que você fez? Comercial, política ou católica? Política também tem um pouco de tudo. Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que tem um pouquinho de cada coisa. Religiosa, porque nesse momento vai ser tanto importante para os católicos, não só para os católicos, mas também para outras religiões, mas um momento também que vai ajudar a cidade, mas que também vai ser um momento importante para aqueles que querem e que buscam, né, essa vinda como algo a mais. Porque tudo isso gera, né, logicamente, venda, gera comércio, gera aquelas questões políticas, que são as brigas políticas, tudo, quer dizer, as discórdias políticas, certo? E comércio, logicamente, que eu estou feliz, porque eu trabalho com sorvete, e quando o Papa chegar, vai ter um globo de pessoa grande e eu vou ganhar dinheiro. Então, para mim, é um pouquinho de cada coisa. E as pessoas, infelizmente, elas podem usar desse momento para outras manifestações, para tumulto. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que estar preparado para tudo. Essa peregrinação do Papa, que já começou com outros Papas, está sendo dada continuidade. E eu acredito que esteja começando aqui no Brasil, não só por ser a América do Sul o país do Papa, como também por causa disso, do Brasil ser um grande núcleo do catolicismo. Os três. Política, religiosa, com certeza. Por que o senhor acha isso tudo? Porque é importante, o povo brasileiro gosta, é católico, gosta de ver, vai ser muito bonito isso. O Papa é uma coisa, eu sou católico, mas acho que é uma coisa legal. O chefe de Estado, de uma religião dominante no país, acho legal. Eu cheguei no Rio ontem, sou de Aracaju, a cidade é maravilhosa, Rio de Janeiro, mas não só no Rio, mas no Brasil, eu acho que a gente precisa mudar muita coisa. Eu acho que é importante sim essa vinda e que não vai trazer só coisas comerciais, mas sim uma importância para cada um. De repente a vinda do Papa pode ajudar, mas existem outras coisas mais importantes que merecem uma atenção maior do que a vinda do Papa, entendeu? Acho que vai ajudar os comerciantes da praia principalmente, que vai ter muita gente aqui para beber água, tomar água de coco, é tudo isso, né? Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22476017. Esse é meu rio.